Detox Produções O Número 1 da NET Oi! Morena! Vai! Não vou te chamar? Ok, volta Tira a água Tira a água Tira a gelada doce Sérgio Oi, me mandei isso Toma a esquerda, porta Toma, vamos na coleção Agora! Não, 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 não Fala agora! Agutu, Gutu Agutu, Agutu, Gutu Ulalá! Agutu, Agutu, Gutu Agutu, Gutu Agutu, Gutu, Ulalá! Ah! Onde que eu penso Agutu! Agutu, Gutu! Eu não posso falar contigo Eu falarei nesta canção Tudo resta a volta de sangue Eu vim fazer uma doação Espero não te metas comigo Porque eu estou com teste na mão Analisei, analisei até que enfim cheguei a conclusão Estou gravido de vocês Eu é quem sem fiz nós Só mando pra piada uma vez Não se atrevo a mexer no que é meu Vem na Google pesquisar Tô atravar o combate no papel Eu darei acesso no coro Por isso eu tenho que pausar Os bifes que eu te mando Amanhã seu filho vai herdar Eu é esse mentir pra quem? Eu nem que dele manda Se na banda todos já sabem Ulalá Eu é esse mentir pra quem? Eu nem que dele manda Se na banda todos já sabem Ulalá Agutu 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 Ulalá Agutu 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 Ulalá Fazendo sessão Esses weks sem dicção Mesmo com dicção Por se negar Freco é a sua exceção Pedem conexão e conexão Armados em debesstição Isto que rima o estiga Calma calma ambazambaza Carrego muita quentura Talvez preciso de um forno novo Nesse ano tu não me igualas Talvez só se forno novo Pra minha safi só tem we the best Acho que tu a falar de whisky E lá ninguém bebe de best Agora sim eu falei de whisky O que é metal som do califa Perguntei Será que é do whisky Tanta rima Tanto flow Que tu te perdes Aqui só bebemos siroque Se vires quanto tu te perdes De vocês homem caderno Homem gramática Homem livro Com essas bolsas forças métricas Sem melhor que tu é quadrado Triângulo Rectângulo Outra figura geométrica Outra figura geométrica Manda v DJ Scott Não é esse mentir pra que Se na banda todo chás sabe Já passo da hora Agutugutu Acabo a ousate Forma dos tragos, Tony Vitara Se cresde esse Marlos Champlim Oh lala Bocoiô, mauro americano Ulalá Única peça, produções Minha família pra toda vida